Música Isso que eu falei é um tom, vai dar um sondão, tem a música nos dedos, né? Música Jamais verei minha terra, pobrezinha, porque sei que em cada esquina, meu sol teria desengano. Música Nunca me esqueço dos bailinhos do Ferreiro, de meus velhos companheiros, dos saudosos nove anos. Me lembro bem de Jorginho e Anteirinho, Agnaldo e Geraldinho, Desidéio e Rafael. Música Ai, quem me deu que mudasse meu destino, eu voltasse a ser menino, lá no meu pulo no céu. Música Mas como eu posso viver minha cidade? Música E se nas ruas da saudade, só teria Deus, meus amores não verei. Música E lá no alto, ao casinha teu branquinho, não está minha mãe senha, pois sem ela eu já fiquei. Música E nas festanças de Santana Padroeira, já não tenho Zé Ferreira, com a bandinha a tocar. Música E nesse instante, meu coromão, teu querido, baixo os olhos como ouvido, pra ninguém me ver chorar. Música Adeus, lagoa, macaúba das vasante, no radinho doce amante, a saudade meu. Música 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 Coromão, perguntei o meu Deus, coromão Andel, o saudoso dias meus, a canção do meu adeus, para ti eu dediquei. É um pedacinho de saudade dos parentes Nas planícies renascente Dessa terra que amei